Vem comigo que hoje eu vou te mostrar as últimas pinturas em paredes que eu fiz. Bora lá! Essa aqui foi uma parede de lousa e eu usei giz pra criar toda a arte, uma frase central e ilustrações de personagens ao redor. Ficou incrível e ela era imensa, deu um trabalhão, mas eu amei o resultado. A próxima parede eu usei canetas, essas canetas aqui. Essa parede tem então tinta permanente e a frase ficou incrível com vários desenhos e ela fica em uma cozinha, olha que legal. Essa aqui é uma parede muito linda que mistura português e inglês, mega colorida. Essa outra eu usei tintas muito coloridas e acabou de sair o vídeo dela aqui no meu canal, então corre lá pra assistir. Olha que sensacional! Eu amei o resultado dessa, com essas formas bem orgânicas. E por último, eu tenho essa parede aqui que eu fiz pra uma estudante de medicina. Agora deixa o like, compartilha esse vídeo, salva pra não perder e comenta sua favorita. Qual você gostou mais? Fui!